O Paraná é referência no tratamento da ranceníase, doença que atinge uma a cada mil pessoas. Nossa equipe foi até Piracuara, na Grande Curitiba, conhecer o primeiro museu do Estado dedicado à memória e aos avanços nos cuidados com a doença. Inaugurado em março de 2022, o Museu São Roque fica dentro do complexo onde hoje funciona o Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, em Piracuara. O Muzar conta a história e a evolução do tratamento da ranceníase no antigo leprosário São Roque. Na época, a área foi escolhida para a construção do leprosário por causa da distância da cidade, pelo clima ameno, pela preservação ambiental e pela linha férrea, já que os pacientes chegavam de trem ao hospital. Na década de 20, o Brasil passou por uma epidemia da doença e foi necessário construir leprosários em todo o Brasil para segregar esses pacientes, como uma estratégia, já que não tinha tratamento e cura. As internações compulsórias foram encerradas em 1962, mas foi só em 83 que o lugar deixou de ser um hospital colônia. Hoje, faz apenas tratamentos ambulatoriais e é referência em ranceníase. Atende dermatologia geral, então os pacientes encaminhados pelo SUS por alterações dermatológicas em gerais podem ser atendidos aqui. O São Roque chegou a ser um dos maiores hospitais colônia aqui do sul do Brasil, isso lá na década de 20. Como ainda não havia cura para a doença, as pessoas que vinham para cá não tinham expectativa, não tinham perspectiva de sair. Mais de mil pessoas chegaram a viver aqui. Susana, como é que era o dia a dia das pessoas que moravam aqui? Então, as que precisavam de maior assistência iam para o internamento hospitalar mesmo. Outras moravam nos Carvilles, que eram casas comunitárias, femininas e masculinas. E tinha também a colônia, onde as pessoas moravam fora das dependências do hospital, mas aqui dentro ainda, do terreno. Tinha oportunidade de lazer, de trabalho e de tratamento. Então, eles contam que o sábado era o dia mais aguardado da semana, porque sempre tinha uma atividade de lazer. Campeonato de futebol, campeonato de bocha, apresentações teatrais, musicais, cinema. Mas eles também trabalhavam na agropecuária, tinha olaria, fábrica de colchão. Tinha também armazém, prefeitura, correio, escola, sapataria. Como uma pequena cidade mesmo, tentava simular uma cidade. Cada sala tem um tema. Aqui estão os registros das irmãs franciscanas de São José, que eram responsáveis por cuidar dos pacientes e administrar o local. Tem ferramentas de trabalho, fotos antigas e um painel com trechos dos avisos documentados no acervo. Alguns bem curiosos. Equipamentos médicos e de pesquisa também fazem parte da exposição. O tratamento para a ranceníase, anteriormente conhecida como lepra, chegou na década de 40. Mesmo com a quantidade de informação que temos hoje e com o avanço da pesquisa, o preconceito ainda existe. As pessoas não sabem como que pega, como que é a transmissão e sempre eles contam muito isso para nós, que eles sofrem ainda hoje muito preconceito e na época muito mais. Música Música Música